Música Nós queremos que o Carnaval de Minas seja um Carnaval diferente de tudo que existe aí no Brasil. O Carnaval para muitos é a hora de ir para a avenida, para a festa, sambar, mas para muitos é a hora de ir para um lugar mais tranquilo. E aqui em Minas nós temos muitos lugares tranquilos. É a hora de reunir com a família, é a hora da pessoa usar aqueles 4, 5 dias para fazer o que é mais interessante, o que ela mais deseja. E nós vamos ter aqui todas as opções, para quem quiser sambar, para quem quiser descansar, para quem quiser fazer um turismo cultural, para quem quiser ver a família, para quem quiser estar em contato com a natureza e por aí vai. Música 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 Música